Vem pro escanteio o Juca, você tá vendo ali que o Marquinhos voltou na marcação, a bola vem por cima, Vitor pegou, o lance é bom e o Ceará perdeu a chance. A bola veio fechando, o Vitor conseguiu desviar e depois na sobra, quem finalizou foi o Heleno. Ele conseguiu um desvio por ali pra ganhar outro escanteio, o Simon salvou, hein. Aí o Marquinhos, o cruzamento pro André Lima, saída do Fernando Henrique, Leandro pra cima dele, o lance valeu. E aí o lance quando o Fernando Henrique saiu pra abraçar a bola e trombou com o Leandro, não foi falta no goleiro não, Batista? É, essa é a interpretação do juiz, né, que a gente fica esperando, me parecia um jogo perigoso, né, pela altura que o Leandro levantou a perna, já que o goleiro estava próximo da bola. Aí o Oswaldo vai apostar a corrida com o Rafael Marques, Oswaldo levou pro pé esquerdo, bom passe pro Felipe Azevedo, é que é de... GOOOOOOOL! Felipe Azevedo do Ceará! 28 minutos de partida no primeiro tempo em Porto Alegre, contra-ataque puxado pelo Oswaldo, assistência perfeita para o Felipe Azevedo. Ele apareceu cara a cara com o Vitor, você revê o lance. Oswaldo encarou o Rafael Marques quando chegou o Simon, ele fez o passe, assistência perfeita, Felipe Azevedo. Ele esperou o Vitor cair e colocou na rede, marcando o oitavo gol dele no Campeonato Brasileiro. E abrindo vantagem pro Ceará, comemoração do Felipe, Grêmio 0, Ceará 1. Bela assistência do Oswaldo, hein, Batista? Olha o Douglas pro André Lima, pro Douglas, cara a cara com o Fernando Henrique Azevedo. GOOOOOOOL! Douglas do Grêmio! 37 minutos no primeiro tempo, a tabela funcionou. O Douglas iniciou a jogada, tabelou com o André Lima, recebeu de volta na saída do Fernando Henrique, e o chute cruzado colocando na rede, um toque de categoria do Douglas, pra marcar o oitavo gol dele no Campeonato Brasileiro, e empatar o jogo em Porto Alegre. Vibração do Vitor, vibração da torcida gremista, comemoração do Douglas. Grêmio 1, Ceará também. Revolução pro Mário Fernandes, nas costas do Eusébio, Mário vai pro fundo, aí o cruzamento, a bola passou por ali, não passou pelo Heleno. A sobra do Fernando, Fernando Henrique! De Fernando pra Fernando, lindo chute do Fernando do Grêmio, defesaça do Fernando Henrique do Ceará. A gente tá revendo o lance acrobático do goleiro do Ceará. E o Michel, Eusébio passou, bola pra ele, cruzamento do Eusébio, Thiago Humberto vai pro chão, e o árbitro marca pênalti! Pênalti de Rafael Marques em Thiago Humberto. O Rafael reclama, o Thiago está no chão, e o juiz marcou pênalti em cima do lance. Uma grande chance pro Ceará, na abertura do segundo tempo. E aí o lance, pela câmera de trás, o gol do Vitor Batista. Tem o toque na perna do atacante, sim, mas isso aí é o replay, parecido, vazio. Igual, aquele lance anterior, na área do Ceará. A mesma coisa quando o André Lima foi tentar dominar a bola. Felipe Azevedo na bola. Vitor no gol. Felipe bate e a rede! Gol! Felipe Azevedo, do Ceará! Vibração da torcida do Vozão em Porto Alegre. Felipe Azevedo foi pra bola, firme, pé direito, Vitor caiu pro lado, a bola foi no outro, e morreu na rede. Nono gol de Felipe Azevedo no Campeonato Brasileiro, e o Ceará está na frente mais uma vez. O segundo dele no jogo, Felipe Azevedo. Grêmio 1, Ceará 2. E aí Batista, bateu bem, hein? É, é o pênalti bem batido. O Vitor no campo, e a bola... Douglas já bateu, Fernando Henrique de novo! Que curva venenosa que fez essa cobrança do Douglas, hein? Olha o lance aí, por outro ângulo, a bola vai fechando pra dentro, pra dentro do gol. Já, já, as duas alterações do Grêmio, olha a chegada do Felipe, Vitor voltou pro Felipe! A bola passou, é a rede! Gol! Felipe Azevedo, do Ceará! Doze minutos de partida, no segundo tempo, ele começou a jogada. Saiu da marcação do Adilson, conseguiu botar na frente, dividiu com o próprio Adilson, grande defesa do Vitor. Voltou pro Felipe Azevedo, na trave, e a bola passou. Passou pro gol do Ceará, o terceiro de Felipe Azevedo no jogo, décimo no Campeonato Brasileiro. O Ceará marca o terceiro em Porto Alegre, Felipe Azevedo, Grêmio 1, abre um sorriso e o aviãozinho do Felipe. Ceará 3, Vasco 1, Havaí 0. É o Marquinhos quem vai pra falta, jogada por cima, Wilson! Ele errou. Mirales. Aí o Leandro, devolução pro Mirales, chamou pro Leandro! Ele finalizou pra fora! Chegou batendo o Leandro, perdendo a chance! Brasileirão 2011, torça aqui! E hoje, Felipe Azevedo marca 3. Vamos ver esse ataque do Osvaldo, cara a cara com o Vitor! Ele perdeu! Uma oportunidade de ouro para Osvaldo. Cara a cara com o goleiro, primeiro erro do Wilson. Osvaldo na velocidade ganhou, toque por baixo. Bateu muito embaixo. Que chance perdeu o Ceará, hein? Marquinhos, é pro Mirales na área do Ceará. Mirales dominou e detonou! Só que detonou errado, né? Errou. Brasileirão 2011, torça aqui! O Ceará tem o maior finalizador da partida, o Osvaldo. E o Felipe Azevedo marcou 3. Olha o Mirales, cara a cara com o Fernando Henrique. Pediu o pênalti do Eusébio e o árbitro marcou. Pênalti de Eusébio no lance de Mirales. Pênalti para o Grêmio no Olímpico. Cartão amarelo para o Eusébio. O quarto dele ao longo do campeonato. Ele meteu o braço na bola. Segundo o juiz. Em cima do lance, o árbitro Gutenberg de Paula Fonseca, que marcou um pênalti para o Ceará, marcou o pênalti para o Grêmio. E aí o lance, Batista? O que você achou? É, bateu no braço, sim. Já passamos de 48. Mirales contra Fernando Henrique. Mirales na trave! Mirales é trave em Porto Alegre! O Grêmio perde o pênalti e o jogo termina. Comemoração de Dimas Filgueiras, o técnico do Ceará. Mirales perdeu o último lance do jogo. Vibração do Fernando Henrique com a torcida no vozão em Porto Alegre. Vitória do Ceará na capital gaúcha. Grêmio 1, gol de Douglas, Ceará 3. Três gols de Felipe Azevedo, que converteu o pênalti do Ceará. O Mirales não converteu. E o jogo terminou com vitória do Ceará por 3 a 1.